Especialmente nas zonas temperadas e quentes do planeta, pode observar-se uma série de animais vertebrados de pele dura e escamosa, com um tamanho que oscila entre os 10 metros e apenas 2 centímetros. Se alimentam tanto de vegetais como de animais. São os répteis. Estão perfeitamente adaptados ao meio terrestre. Vivem predominantemente nos desertos, na selva, nas zonas pantanosas e nos bosques temperados. Mas também há répteis no mar e nos rios. Alguns répteis são conhecidos pelo seu potente veneno. Alguns pelo seu aspecto feroz, por mudarem de cor ou pela sua voracidade. A cultura popular atribui alguns virtudes como a paciência, a prudência ou a capacidade de viver muito tempo, caso das tartarugas. Outros, como as cobras, simbolizam a tentação, o mal, o orgulho, e inclusiva a medicina. Embora tenham tamanhos e formas que podem variar bastante entre si, todos os répteis partilham uma série de características que os diferenciaram dos seus antepassados anfíbios há 300 milhões de anos e os converteram nos primeiros animais verdadeiramente terrestres. Características gerais Os répteis são animais vertebrados de temperatura variável. Isto significa que não podem manter uma temperatura interna constante, como as aves e os mamíferos. Por isso necessitam de viver em ambientes quentes e temperados. De facto, mais do que suportar o calor, precisam dele para sobreviver. O frio torna-os inativos e pode inclusivamente matá-los. Para se aquecerem, os répteis passam uma grande parte do dia expostos ao sol e a seguir o seu trajeto. Quando o calor é excessivo, fazem buracos no solo ou procuram a sombra para arrefecer. Os répteis têm, em regra geral, o corpo coberto de escamas, com muito poucas glândulas. Há répteis que mudam regularmente de pele. Outros, porém, regeneram as suas escamas de forma progressiva. As tartarugas são répteis que têm carapaça. Esta forma-se através de modificações das células da pele e do esqueleto, que formam estruturas duras e resistentes, e que, apesar de limitar a sua capacidade de movimento em terra firme, lhes fornece uma grande proteção contra os predadores. Outra característica da pele de alguns répteis é a sua capacidade de mudar de cor para se camuflarem melhor dos seus inimigos e para passar despercebidos às suas prensas. Como resposta a um estímulo nervoso do olho, a pele do camaleão pode mudar de cor consoante a luz que haja em seu redor. Não é, contudo, o único caso do reino animal. Com exceção das cobras, os répteis têm quatro patas, adaptadas às diferentes necessidades de locomoção. Alguns deles, como os camaleões, podem agarrar-se aos ramos das árvores como se tivessem mãos. Outros, como muitas tartarugas, os crocodilos e os lagartos, têm as patas terminadas em garras. Por último, as tartarugas marinhas têm as extremidades convertidas em barbatanas. A maioria dos répteis, tal como as aves, reproduz-se pondo ovos. Tanto os terrestres como os aquáticos põem sempre os seus ovos em terra firme, em buracos feitos por eles mesmos no solo ou na areia. A maior parte destes animais abandona os ovos depois da postura, dado que, como não têm sangue quente, não podem incubá-los. No entanto, os embriões encontram-se bem protegidos pela casca e alimentam-se com as substâncias nutritivas que o ovo contém e desenvolvem-se completamente no seu interior. Quando nascem, são cópias em miniatura dos seus pais e aptos para se desenvolverem no mundo. Há répteis vegetarianos com muitos lagartos, iguanas ou algumas tartarugas e também há répteis carnívoros. A maior parte destes alimenta-se de insetos e animais pequenos, mas os crocodilos e algumas cobras podem devorar presas de maior tamanho. A capacidade sensitiva dos répteis varia muito segundo as espécies. Os crocodilos têm uma boa audição, o seu olfato parece bastante desenvolvido e têm uma visão muito boa. As suas pupilas têm a forma de ranhura, característica dos animais noturnos. Não conseguem, no entanto, distinguir as cores. As tartarugas têm boa visão e distinguem as cores. Também têm muito bom olfato, mas a sua audição é limitada. Com muitos répteis, ouvem melhor as notas baixas. Os lagartos e as lagartixas são os répteis que mais aguçaram a visão. Em contrapartida, a sua audição é em geral muito limitada e o olfato varia de espécie para espécie. As cobras têm no paladar um órgão constituído por duas pequenas cavidades que usam com a língua. Este órgão encontra-se revestido por células sensoriais que colaboram com o olfato e permite a muitas cobras seguir o rastro das suas presas. A sua visão não é tão boa como a dos lagartos e são praticamente surdas. Contudo, algumas cobras cascaveis possuem órgãos sensíveis ao calor, com os quais captam, mesmo na escuridão, a radiação infravermelha que libertam as suas presas de sangue quente. Estes seres que serpenteiam e se arrastam no solo são descendentes do primeiro grupo de animais que dominaram a terra firme. Origem Os primeiros répteis apareceram há aproximadamente 320 milhões de anos. Descendiam dos anfíbios, mas não tinham de pôr os seus ovos na água porque estes estavam protegidos por uma casca. Esta independência do meio aquático permitiu-lhes diversificarem-se rapidamente e ocupar uma grande quantidade de ecossistemas. Entre os primeiros répteis encontra-se o grupo dos tecodontes. Alguns deles começaram a caminhar com as patas traseiras, deixando-as dianteiras livres para agarrar. Na era secundária, os répteis diversificaram-se de uma forma extraordinária. Os famosos dinossaurios eram terrestres, mas outras espécies de répteis dominaram as águas e o ar. Nesta época, também apareceram as primeiras espécies de répteis que existem atualmente. Durante uns 150 milhões de anos, os répteis podiam ser diminutos, como lagartixas, ou autênticos gigantes. alguns atingiam 25 metros de comprimento e 50 toneladas de peso. Alguns tinham escamas e outros, especialmente os herbívoros, podiam ter autênticas armaduras que lhes permitiam proteger-se dos seus predadores. Na sua evolução, também deram origem às aves e aos mamíferos. Há 65 milhões de anos, talvez devido ao choque de um meteorito ou de um cometa, deu-se a extinção maciça de dois terços da vida do planeta. Nesta catástrofe, foram aniquilados aqueles répteis gigantes que dominavam a Terra. Variedade Atualmente existem mais de 6 mil espécies de répteis. Encontram-se divididos em quatro ordens principais. Colónios, rincocefalos, crocodilos e escamosos. Os colónios ou tartarugas são um grupo muito primitivo. têm carapaça, que lhes cobra a maior parte do corpo e possuem um bico em vez de dentes. Há 250 espécies. Algumas são terrestres e outras anfíbias, incluindo as marinhas. Na Nova Zelândia, vive o Tuátara, uma espécie de lagarto e único representante de um grupo de répteis que já existia há 200 milhões de anos. também são antigas as 20 espécies do grupo dos crocodilos. São animais carnívoros de vida semi-aquática que nadam impulsionando-se com a cauda. A sua pele dura e escamosa é muito valorizada e está a colocar a sua sobrevivência em perigo. O grupo mais numeroso é o dos escamosos, que inclui cobras e lagartos. São os répteis evolutivamente mais recentes. Os lagartos estão muito espalhados por todo o planeta, com cerca de 3 mil espécies. O gigante dos lagartos é o varano, o dragão de Komodo, da Indonésia, que chega a medir até 3 metros de comprimento. Atualmente vive confinada em quatro ilhas a este Java e tem a sua sobrevivência ameaçada. As cobras formam um grupo atualmente em expansão, com cerca de 2.800 espécies. Como não têm patas, a maioria delas desloca-se ondulando o corpo lateralmente. Todas as cobras são carnívoras e engolem as suas presas inteiras, dilatando a boca por intermédio de uns ligamentos flexíveis dos maxilares. Os répteis atuais fazem-nos lembrar que são os últimos sobreviventes de uma linhagem que dominou a Terra durante 250 milhões de anos. A Bparty é o corpo que se tornou a arte não como não é o corpo e o corpo é o corpo é o corpo que se tornou e o corpo que se tornou e o corpo é o corpo